Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bora jogar? O lance é o seguinte, vamos continuar aqui, vamos tentar evoluir e tentar chegar na parte que a gente automatiza as paradas, né? Porque a gente tá aqui pra isso. O negócio é o seguinte, essa base que eu coloquei aqui, eu coloquei ela de forma errada, mas pra mudar agora ela eu acho que vai dar problema. Apesar dela estar no tiro 2, eu acho que vai dar problema. Só pode ter uma base dessa, não pode ter outra. E aí eu tô querendo construir a nossa base pra cá, puxar ela pra cá. Porque pra cá pra frente aqui, é uma descida. Eu não sei porque diabos eu fiz esse negócio na descida, cara. Pronto galera, pronto, 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 pronto. Mudei, mudei tudo, tá? Trouxe a base, a base tava ali, agora tá mais pra frente. Essa é a base principal. Beleza? E coloquei o construtor aqui do lado, tá emendado aqui, é isso que eu quero, colocar um padrãozinho. Aqui é mais plano, eu acho que vai ficar melhor. Isso aqui é linha de montagem, tá? Ó, construtor pra automatizar a produção de simple pairs. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Vamos deixar esse bagulho por aqui por enquanto. Eu não, 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 não sei se vai virar. Vamos conectar. Deixa eu ligar aqui. Fica verde lá? Não, não vai ficar verde não. Aqui é pra automatizar. Eles estão pedindo pra me automatizar o quê? Simple pairs. Simple pairs. Olha, olha. Jesus! Olha aí! Que doideira! Onde vai sair isso? Caramba, que legal, cara. Olha aí! Caramba! Tá dentro da máquina, tá dentro da máquina. Nossa, que máquina louca, que incrível. Meu amigo, que incrível. Fiz as plate? Não fiz as plate, não. Fiz cinco? Fiz. Fiz sim, fiz sim. Isso aqui ainda tem que fazer automático, tá ligado? Mas já já a gente vai deixar tudo esquemado aqui, mano. Porque é mesmo. Esse jogo aqui é incrível, galera. Se vocês não conhecem, se vocês desconhecem o jogo, se vocês estão curtindo aí, ó. Eu já falo, guarda dinheiro pra comprar. Porque esse jogo é incrível. Dia 19 ele libera pra todo mundo comprar em Early Access, tá? Ou seja, ele vai liberar pra compra, mas ele não vai tá feito ainda. Bom, galera. Ah, acho que completei aqui. Deixa eu só guardar as coisas aqui. Vou pegar só a Iron Plate. Vamos fazer aqui o upgrade. 85. Yes! Hub upgrade. New buildings, new craft tables e player upgrades. Olha o que que eu acho. Olha o que que apareceu ali no meu inventário. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esteiras. Esteiras, amigo. Ah, que delícia. Virou um quarto. Que delícia. Que delícia. Tem uma caminha agora pra dormir, mano. Você é louco. Tá maluco dormir no relé. Então, ó. Bicho. Agora tem um lugar pra dormir. Oi, tem um lugar até pra defecar, mano. Esvaziada. Aquela evacuada. Champs. Aí sim, hein. Fique-se. Bom, galera. Vamos aqui, ó. Nossa, eu jurava que eu vi essa porta aberta. Ah. Hã? Não. É o efeito que dá ali no vidro. Ó. Coloquei um post aqui. Tirei os dois negócios ali. Porque a gente tem... Ó. A missão nossa é o Upgrade 4, tá? Só que eu não tenho recursos pra isso agora. O Upgrade 4 vai dar esse aqui pra nós, que é o Storage. A gente vai poder automatizar de verdade a nossa farm. A gente pode deixar um Storage na entrada ou um Storage na saída. Botar todas as coisas no Storage de entrada. Tá ligado? Programar as máquinas pra fazer tudo. E aí pegar só o recurso pronto no Storage de saída. Deixei duas queries por ali, tá? Deixa eu ver. Elas vão piscar em algum lugar. Se eu não me engano, elas estão pra cá, ó. Deixa eu pôr o Iron, que vai piscar também. Elas estão pra cá, as duas. Ah, ali, ó. Onde tá aqueles dois aros. Tem uma de cobra em cima e uma de iron embaixo. Pegando minério pra nós. Aqui o que a gente vai fazer. Eu vou... Aqui eu vou colocar... O Stock, mais ou menos, aqui. O que a gente vai fazer, ó. A gente vai chegar aqui. Vai pegar os... Os Constructor. Na verdade, não. Na verdade, eu quero pegar esse Smelter. Tá? Agora, como é que... É, entra no roxo e sai no verde, né? Então, eu quero colocar... Eu tenho que ver se eu vou conseguir ligar todos aqui depois. Essas... Essas coisas aqui são grandes, galera. Esse daqui, esse negócio aqui... Talvez ele nem use agora, tá ligado? Eu só vou posicionar ele aqui... Que é pra gente ter uma noção. Isso. Beleza. Agora aqui a gente vai colocar os Constructor. Não pode pôr mirando... Aí, pronto. Não pode pôr mirando... Mirando as... Não tem como botar retinho, galera. Esquece esse negócio de retinho. Eu vou começar a esquecer esse negócio de retinho. Porque não dá, velho. Não dá. Não tem condição, mano. Esse jogo aqui é tudo torto, as coisas, mano. Caraca, esse filme dá um tique nervoso demais, velho. Nossa, que coisa horrível. Aí, fica uma máquina do lado da outra. Beleza. A gente pode passar aqui. Observar. Ver se tá tudo filé. Essa máquina vai ficar aqui. A gente vai colocar outro daquela aqui na frente. E as duas vai fazer o quê? A gente vai ter que colocar... Vai ter que ligar... Nesse cabo aqui. Se eu não me engano... Pode pôr até quatro máquinas. Vamos ver. Tudo ligado. Tudo conectado. E esse treco... Esse poste tá aqui. Certo? Ali mostra mais ou menos o que... O negócio da esteira. É. E aí, ó. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Ai, que lindo. Que da hora. Que perfeito. Que sensacional. Aqui dá pra ir na esteira? A esteira me leva? Ela leva, mas eu bato a cara. Nossa, se eu entrasse nessa esteira de novo. De verdade, eu ia morrer. Olha aí, galera. Ih! Que legal. Ai, que maravilha, cara. As máquinas estão funcionando perfeitamente a linha de montagem. Tá bonito. Olha que legal. Galera, eu já trabalhei em linha de montagem. É desse jeito as máquinas, viu? As máquinas são gigantes desse jeito aí mesmo. É desse jeito. Você fica aqui no cantinho aqui, ó. No pezinho da máquina aqui, ó. Não, nesse caso aqui não tem. Deixa eu ver uma máquina que tem um painel. Nenhuma dessas aqui tem. Mas a maioria das máquinas, elas tem um painelzinho assim, sabe? Meio que... Aqui assim, ó. Um painelzinho assim com computadorzinho de bordo. Pra você... Prazer de bordo. Não é nave não, amor. Um computadorzinho aqui pra você configurar ela. Pra você justamente fazer isso aqui, ó. Esse painel aqui, você vê ele num computador. Mais ou menos assim. Mas... Mais... Mais feio, né? E aí você... Aqui assim, normalmente numa beiradinha dessa daqui, assim. Um computadorzinho aqui. Imagina uma tela de LCD aqui, ó. Nessa reta assim, ó. Aí você vem aqui, programa. Ah, eu quero isso daqui. E aí você é desse tamanho mesmo. A máquina é desse tamanho, ó. É assim. Eu trabalhei já na Brastemp, galera. Que é linha de produção. E as máquinas são gigantescas, assim, ó. Na verdade, elas são até maiores, até, ó. Você chega perto assim, você vê aquele monstro gigante. E eles fazem um barulho surdecedor, galera. Ele tem a escadinha, segurança. Elas são maiores do que isso aqui ainda, viu? As máquinas de verdade mesmo. Eles são caríssimas. Por isso que você tem que ter cuidado. Pra não estragá-las. Certo? Se você é um funcionário ruim, peça demissão. Não fique estragando as máquinas da firma. Porque o outro funcionário que não tá pensando igual a você, vai usar. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. Tá automatizando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, galera. Se inscreve no canal. A gente vai fazer agora isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Certo? Aqui, ó. E aqui, e aqui vai produzir. Vai, vai. Ela tem o estoquinho dela. Na verdade, vem pra gente o estoque. Ó, vamos produzir. Iron Plate. Começou. Catia Pumba, Catia Pumba. Ah, olha que legal. E vem pro nosso estoque. É pro nosso... É, vem pra nós. Cadê? Iron Plate. Não, o Iron Plate tem 26. Não, tá aqui, ó. Iron Rod, 26. Não, ela tem o estoquezinho. Ele tá aqui, ó. É, 15 por minuto. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando de fa... Nossa, isso aí. De Satisfactor. A gente vai ter muitos vídeos aqui no canal de jogos desse tipo. Jogos onde a gente constrói, cria coisas, certo? E automatiza elas, deixa elas funcionando assim. Tem muito jogo na lista pra vir. Tá? E espero que vocês gostem dessa nova era no canal. Dessa nova fase do canal. Que simplesmente estamos voltando às origens, galera. Pra quem tá aqui há mais tempo sabe. Esse era o tipo de vídeo que eu fazia no começo. E a gente só tá voltando às origens, certo? Deixando de lado uma fase que o canal teve. Com muito jogo parecido. Com muito jogo de bicho, de dinossauro. A gente tá deixando essa fase de lado. Pra voltar às origens que é automoção, construção e criação de coisas. Certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. Cliquem no gostei que é muito importante. Vejo vocês no próximo. Grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus